Antigamente, os carros usavam um sistema de mistura de ar e combustível no motor através de um dispositivo chamado de carburador. Só que os carburadores eram dispositivos totalmente mecânicos e tinham um pequeno problema, e eles precisavam ser atualizados para um sistema melhor tanto de alimentação de ar como de injeção de combustível. Hoje eu vou te contar o que é e como funciona um TBI na prática. Fala amantes da engenharia, meu nome é Igor Felipe e recentemente eu estava dirigindo em uma estrada e de repente meu carro simplesmente parou de acelerar. Parecia que eu tinha perdido toda a potência e eu levei um baita susto. Cheguei a pensar que poderia ter sido algo com o motor, mas o estranho é que o motor ainda continuava ligado, cheguei a pensar que fosse falta de gasolina, mas o mostrador ainda mostrava quase meio tanque. Depois de uma longa jornada até o mecânico, o problema era isso aqui, o TBI. Mas o que diabos é TBI? Bem, o TBI vem de uma sigla que significa Throttle Body Injection, ou traduzindo ficaria corpo de injeção, mas ele é mais conhecido como corpo da borboleta. Mas como assim ele é o corpo da borboleta, agora meu carro virou um casulo? Não! Para entender um pouco sobre o TBI, nós precisamos voltar um pouco no tempo quando os carros usavam carburadores. Os carburadores eram os responsáveis por dosar a quantidade de combustível juntamente com o ar que entrava dentro do motor. No início, eles eram dispositivos totalmente mecânicos e que utilizavam de um efeito muito interessante em seu funcionamento, que era o efeito de Venturi. O efeito de Venturi é explicado pelo princípio de Bernoulli em relação à continuidade da massa. Ele nos mostra que quando temos um sistema fechado, como um tubo conduzindo um fluido, e no meio desse tubo ele acaba sofrendo com um estreitamento que causa uma compressão, o fluido perde pressão e aumenta sua velocidade. Se em um determinado momento nós incluíssemos outro tubo ligado exatamente nesse estreitamento, o fluido que estivesse contido nesse tubo sofreria com uma sucção. Parece complicado, mas se você já viu aquelas lavadoras de pressão que jogam água e na ponta eles acabam colocando um dispositivo com sabão para jogar água. Com sabão, o que faz essa mistura da água com sabão é exatamente o efeito de Venturi. O efeito de Venturi foi demonstrado pela primeira vez em 1797 pelo físico Giovanni Battista Venturi e acabou recebendo seu nome em sua homenagem. Bem, os carburadores funcionavam muito bem em motores de combustão interno, mas tinham um pequeno probleminha, a temperatura de admissão. Pra quem aí já teve um carro carburado, sabe a dificuldade que era ligar o carro quando estava no frio e com certeza já teve que brigar com o famoso afogador do carburador. Isso porque não importava a temperatura do ambiente, o carburador iria fazer a mistura de ar e combustível mecanicamente, não levando em consideração a temperatura do ar. É claro que o carburador foi sendo aprimorado e melhorado ao longo dos anos e chegamos até ter um carburador eletrônico, só que ainda assim ele não conseguia fazer a mistura de ar e combustível com eficiência. Então foi aí que os engenheiros resolveram dividir o carburador onde um dispositivo iria injetar combustível através de sensores e outro dispositivo iria controlar a entrada de ar também eletronicamente e foi aí que deu início à famosa injeção eletrônica. A injeção eletrônica conseguia injetar a quantidade correta de combustível de acordo com os sensores de temperatura e também dosar a entrada de ar dentro do motor, tudo através da eletrônica. A injeção eletrônica mudou a indústria e principalmente, trouxe economia de combustível para os carros. É claro que os carburadores tinham seus prós e contras, pois eles tinham uma manutenção mais barata e eram bem simples de arrumar, só que precisavam de uma limpeza constante e eram famosos por gastar mais combustível. Já com a injeção eletrônica, você trocou o funcionamento mecânico do carburador por uma inteligência eletrônica e dispositivos elétricos que faziam esse controle. O pedal do carro, que antes funcionava através de um cabo ligado diretamente no carburador, para conseguir acelerar e desacelerar, deu lugar a um pedal com um potenciômetro elétrico. Com isso, esse potenciômetro controla eletricamente uma letra chamada de borboleta, que fica dentro do que hoje chamamos de TBI. E é exatamente isso que o TBI faz. Ele controla a entrada de ar na admissão do motor para os cilindros, fazendo controle tanto da aceleração, através do pedal do acelerador, como da marcha lenta, quando o carro está parado, mas ainda está ligado. Através de outro dispositivo chamado ECU, que vem da sigla Electronic Control Unit, ou Unidade de Controle Eletrônico, o TBI consegue ser controlado. E funciona assim, quando pisamos no pedal do acelerador, nós movimentamos um potenciômetro no pedal e eu estou substituindo o potenciômetro no pedal do carro por outro potenciômetro. Esse potenciômetro envia o sinal elétrico para a ECU e ele identifica o quanto do pedal foi apertado. Uma vez que essa ECU identifica o quanto do pedal está sendo pressionado, ela envia uma tensão elétrica para o motor que está dentro do TBI, e é exatamente esse motor que controla a abertura da borboleta. No final, quando apertamos o acelerador, o motor gira uma série de engrenagens e abre a borboleta deixando o fluxo de ar passar. Já quando retiramos o pé do acelerador, a ECU entende que não queremos acelerar, e ele envia uma tensão mínima para o motor para que ele fique aberto apenas um pouquinho. Isso porque o motor do carro precisa estar ligado mesmo quando estamos parados em um sinal. E ele precisa continuar deixando uma pequena parcela de ar fluir pelo TBI. E é basicamente isso, o que antes a borboleta de um carburador era controlada por um cabo ligado no acelerador, agora ele é controlado eletronicamente por um motor e um potenciômetro para fazer esse controle. Mas é só isso? Um controle de tensão em um motor e pronto? Na verdade, não. É importante que a ECU envie uma tensão para o motor. Mas ela não sabe exatamente o quanto da borboleta foi aberto, e para isso o TBI possui outro sensor, que é o sensor de posição. Dessa forma, a ECU envia uma tensão para o motor do TBI e através desse sensor, que nada mais é que um potenciômetro também, ele identifica o quanto da borboleta está aberta ou fechada. Mas para que existe esse sensor? Imagina comigo que você está viajando em uma estrada e de repente sua ECU envia uma tensão para o motor do TBI e ele queima e trava em uma determinada posição onde a borboleta esteja totalmente aberta. Simplesmente, se você tirar o pé do acelerador, o carro não irá desacelerar e ia colocar velocidade máxima por causa desse motor queimado. E foi pensando nesse probleminha que foi introduzido um sensor de posição dentro do TBI, para que a ECU sempre saiba o quanto a borboleta está aberta mesmo que o motor estrague e também uma mola nas engrenagens do TBI. Isso porque mesmo que o motor da TBI estrague, a mola sempre irá forçar a borboleta a fechar, trazendo mais segurança para quem está dirigindo. Afinal, nós não queremos um carro desgovernado acelerando sozinho, certo? E foi esse aqui o probleminha do meu carro. Na verdade o problema não estava no motor do TBI, mas sim no sensor de posição dele, onde ele indicava valores errados para a ECU e com isso o TBI parou de abrir e a borboleta e o carro não funcionavam. E é legal pensar que o que controla a entrada de ar nos motores hoje em dia é um potenciômetro onde enquanto vamos pisando e retirando o pé do acelerador, o que faz o controle de entrada do ar é um motorzinho controlando a borboleta. E o que acharam no vídeo? Gostaram? Já tiveram problemas com o TBI? Ou teve que fazer uma limpeza nele? Ou talvez você seja um dos sortudos onde a engrenagem que controla o TBI simplesmente perdeu os seus dentes e parou de gerar a borboleta? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado que vocês vão curtir e que eu recomendo você assistir, então clique em um deles para conferir. Se não deixou seu like no vídeo ainda, aproveita para deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar o vídeo em suas redes sociais. É isso meus amigos, tamo junto e te vejo no próximo vídeo.